Olá amigos, vamos montar uma caixa para a Belegeta I. Precisaremos de duas peças de 15x45, mais duas peças de 10x45, mais uma peça de 16x16, duas peças de 5x10, uma peça de 5x10. Para começar, iremos passar cola nas peças maiores para juntá-las nas peças menores, e assim por sequência. Acompanhe o vídeo para entender todo o processo de montagem desse caixote para a Belegeta I. Aí galera, vamos dar uma ajuda aí, vamos fortalecer o canal, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever aí, beleza? Outra coisa, a tampa a gente só vai parafusar, não vai colocar cola, pois precisamos dela para depois ter acesso ao interior do caixote. Então, a sequência do vídeo demonstrará que colaremos todas as outras peças, menos a tampa, apenas parafuso, para sua fixação, e depois ficar fácil a desmontagem, beleza? Essas duas pecinhas de 5x10 poderiam ser substituídas por uma peça de 10x10, tá? Como eu não tinha essa madeira, eu usei essas aí mesmo, que era o que eu tinha, mas o certo seria, sim, 10x10, beleza galera? Mas vai dar certo da mesma forma. Vamos encaixar uma, e depois encaixar a outra, sempre passando cola para reforço, beleza? E aí pessoal, vamos ajudar o canal a crescer aí, para eu poder estar divulgando mais vídeos para vocês, vídeos interessantes, sobre a Belegeta I e outras coisas que eu faço também. Vamos se inscrever, vamos curtir, compartilhar para os amigos. Então pessoal, essa parte aqui é feita com 16x16, que é proposital, que é para ser tipo um telhadinho, uma proteção a mais, para evitar de entrar água da chuva. Então ela é mais larga que a caixa, aí fica uma bordinha que protege um pouco mais quando chove, a água não entra dentro da caixa. Medimos agora 15cm a partir do telhado, para a colocação dessa peça aí, que é onde colocaremos, quando formos pôr o enxame, o ninho com os filhotes da abelha e a rainha. A parte de baixo fica para a produção de mel, a parte de cima, o ninho do enxame, beleza? Bora passar cola na pecinha e colocá-la, lembrando que 15cm, na medida de 15cm a partir do telhado. É uma boa medida. É a que eu sigo para esse tipo de caixote. Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí. A espessura usada de madeira nesse caixote, em todo o caixote, é de 2,5cm. Ela garante uma boa proteção térmica, tanto no frio quanto no calor, além de ser um caixote resistente, pois é uma madeira grossa, dá mais resistência para o caixote. Para finalizar, faremos um furo para a entrada das abelhas. este furo aí, bem acima, perto do ninho. Colocaremos agora a tampa, sem cola, só vamos colocar parafuso, para depois ter fácil acesso. É isso aí. Acompanhe o vídeo aí. Dando mais uma reforçada aí, bora se inscrever no canal aí galera, para ajudar o canal a crescer. Acompanhe o vídeo aí. Lembrando que a tampa, a gente só parafusou, não colou. Para podermos ter acesso dentro do interior da caixa, é só desparafusar. No final de vídeo, você notará que acima do furo, feito para a entrada das abelhas, eu coloquei uma madeirinha, como se fosse um telhadinho. Algo a mais, uma proteçãozinha a mais. Eu gosto de colocar, mas não é necessário.